Meu Deus de céu, Diego, faz esse gol, não é possível, viado. Faz esse gol, faz, meu querido. Vamos amarelo na equipe do Palmeiras, número 15, Michel Bastos. Vai, Diego! Tomaram o cu! Filho da puta! É sério! Arrombado! Paralho! Filho da puta! Ah, qual é, mano? O bagulho é sério, mano. Pô, qual é, rapaz? Tomar no cu! Vai se fuder! Chega ao caralho, vai tomar no cu! Vai se fuder! Porra, o bagulho é sério, mano. Chega ao caralho, porra! Porra, vai se fuder, porra! Caralho! Tá tomando, pilho, mano! Subestrução da equipe do Palmeiras. Sai, número 15, Michel Bastos. Entra, número 27. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!